Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Fala, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comoestudar.com.br Eu estou aqui para transformá-lo num gênio, para despertar o gênio interior que habita dentro de você, tá bom? Muito bem, a dica de hoje, ela é uma dica muito poderosa, mas ela pode fazer uma diferença, assim, que você nem imagina. Ela é uma dica que pode transformar e reorganizar toda a sua aprendizagem. É uma dica muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Seja lá qual for o curso que você estiver fazendo, seja lá qual for para qual finalidade você estiver estudando, pode ser que você esteja no ensino médio, pode ser que você esteja, quem sabe, até terminando o ensino fundamental, pode ser que você esteja fazendo faculdade, terminando o seu ensino superior, ou fazendo pós-graduação, ou se preparando para algum concurso público, não interessa. O que você tem que fazer é escolher uma ou, de preferência, duas disciplinas, duas matérias, também de preferência mais ou menos diferentes, não vale assim, tipo História e Geografia, Português e Inglês, duas línguas, não. Então, sei lá, talvez Química e História, por exemplo, alguma coisa assim. Então, escolha de preferência duas disciplinas para serem as duas disciplinas preferidas. Você vai falar para você mesmo, nessas duas disciplinas eu vou ser o cara, eu vou ficar muito bom nessas duas disciplinas. Bom, imagina só que você tenha escolhido Matemática. Se você escolheu Matemática para ser muito bom em Matemática, isso vai repercutir nas outras disciplinas. Você sendo bom em Matemática, isso vai repercutir em Física, isso vai repercutir em Química, vai repercutir na sua geometria, vai repercutir em muitas outras disciplinas do seu currículo. Se você for bom em Matemática e você estiver fazendo, por exemplo, Computação, você vai ficar bom de Lógica. Então, isso vai te ajudar a pensar a programação dos softwares que você estiver elaborando ou criando, por exemplo. Agora, se você, por exemplo, resolve por ficar bom em inglês. Não, eu quero ficar bom em inglês. Nossa, isso vai te abrir um campo absolutamente gigantesco, porque ficando bom em inglês, você vai poder ler qualquer outra coisa nesta sua outra língua. Ou pode ser francês, ou pode ser alemão, pode ser mandarim, pode ser a língua que for. Mas você fala assim, eu vou ficar bom nessa língua. Então, escolha de preferência duas disciplinas. Pode ser uma só, mas de preferência duas disciplinas que não sejam tão parecidas. Mas se forem alguma coisa, mas se forem parecidas, se forem próximas, também não tem problema. Também não tem problema. O ideal é que você escolha pelo menos duas disciplinas para você se tornar o cara. De modo que na sua sala, todo mundo saiba que você é o cara que é bom em Direito Constitucional. Não, aquele cara do Direito Constitucional, ele sabe tudo. Não, de Matemática ele sabe tudo. Não, de Contabilidade ele sabe tudo. Inglês, ele é o melhor cara da sala. Então, escolha duas disciplinas. Essas duas disciplinas do seu currículo, elas vão irradiar conexões com todas as outras. Se você for bom de português, você vai ficar bom em leitura. Você vai saber ler com mais facilidade. E vai ter uma capacidade de compreensão mais apurada para ler o que for. Para ler qualquer coisa de Química, de Física, de Matemática, de História, de Geografia, de Literatura. Percebem? Então, se você for bom em duas disciplinas, essas duas disciplinas, elas meio que vão polarizar todo o seu conhecimento e vão organizar o seu conhecimento ao redor delas. Se você for bom em História, por exemplo, isso vai facilitar a sua vida para entender a filosofia, para entender a sociologia, para entender a política, para entender o presente, o momento em que você se encontra. Então, uma disciplina que você escolha para ficar bom nela vai repercutir em todo o seu conhecimento intelectual. Essa dica é muito simples e muito fácil. Escolha uma ou duas disciplinas e fique muito bom nas duas. Isso vai repercutir em todo o seu processo de aprendizagem. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.